vai abrir um outro registro onde se encontra o documento com o pdf com a informação toda então tem a possibilidade de vídeo, de texto aí se calhar colocava agora no projeto do Bidara e nos nossas fotos aí tem um outro projeto que é que foi um projeto feito pelo nosso colega José Bidara que é um projeto fotográfico, um ensaio fotográfico chama Apartheid Blues e que a gente tem o recurso que é usado é justamente a galeria de fotografias todas as fotos que ele mandou pra gente estão aí disponibilizadas foi um trabalho que ele fez foi nos anos 80 aparecem não só as fotos como também um texto que ele que ele escreveu sobre isso também também está ali está ali disponibilizado na na rubrica projetos tem todas essas entradas volta ali em projetos tem aqui todas as informações as ligações tanto a projetos quanto a autores as palavras chaves depois depois a outra se ela é mostrada da 2 outras potencialidades outras formas de disponibilizar dados também esse projeto chama 2 em cena que foi o meu projeto de pós-doutoramento que eu já terminei em 2008 eu também resolvi colocar na plataforma porque tinha bastante bastante informação sobre o projeto então aqui nesse caso como era um projeto de análise de obras de programas de televisão eu disponibilizei a análise de cada programa de televisão que você pode ter acesso através daqui de projetos ou você pode entrar em obras televisão e aí você tem a lista toda de programas que foram analisados aí tem os recursos de texto por exemplo as análises que foram feitas está tudo em pdf as entrevistas que foram feitas tem muitas entrevistas na plataforma tanto com profissionais de tv que inclusive temos um colega que na época trabalhava estava na criação na produção de um programa de televisão que foi entrevistado que é o Arthur que nem sabia que a entrevista dele estava aqui na Vila da Vó porque eu só contei hoje então tem essas entrevistas por exemplo tem um outro projeto também chamado linguagens como é que chama linguagens de encenação linguagens de encenação do colega David lá de de Lisboa que tem também várias entrevistas com encenadores também já está tudo aí disponível o que mais que tem nesse projeto está na pesquisa também lá ah sim mas de projeto naquela do A2 tem mais algum outro tipo de informação não era isso né agora outras potencialidades e como é que as pessoas podem participar se você não tem um projeto que seja um projeto maior assim de mais com mais material como a maioria desses projetos que estão que tem uma equipa envolvida no caso dos doutorandos e alguns pós-doutorandos que ainda não tem um trabalho assim muito extenso podem disponibilizar informação na plataforma também através tem uma ficha que chama investigadores é nessa ficha a gente tem toda a gente que está trabalhando com a gente no SEAC né então o nome de todos vocês e tem uma informação básica tem aqui ainda uma uma outra potencialidade que a gente vai colocar mas ainda não colocou que é associar todos os trabalhos de uma pessoa na sua ficha de autor isso ainda não está porque essa ideia foi nova e a gente ainda não operacionalizou mas é possível colocar por exemplo os artigos científicos do projeto XYZ a gente vai colocar na plataforma entra lá então em textos por exemplo artigos científicos de José Bidá ou artigos científicos do projeto X né aqui foram uns artigos por exemplo que o Bidá mandou pra gente está tudo ali disponível então por exemplo se você publicou um texto numa revista você pode fazer o PDF que a gente que a gente coloca aqui na plataforma não tem problemas em termos de direitos de autor né é o que mais que a gente tem tem também a pesquisa avançada ali em cima que se você colocar um nome seja de um investigador seja de um autor que está sendo estudado por alguém aparece não sei coloca aí qualquer coisa melhor ele quiser digitar errado olha o Bidá foi escolhido então nesse caso temos aqui o projeto o professor está virado a participa e depois temos as entradas do banco multimédia ao qual o nome dele está associado nesse caso apartais de blusa fic científicos e vídeos que estão funcionando e tem as palavras chave que vão sempre aparecendo ali todos os projetos tem que ter palavras chave a gente vai montar uma grande nuvem de palavras chave se calhar clicava em um esse aqui está maiorzinho esse é muito usado aí vai entrando está vendo aí são todos ali tem só algumas e aqui são todos e depois os equipamentos estruturais só que a gente não mostrou e aqui a quinta entrada seria então esse é o levantamento que foi feito para o projeto Algarve então tem todas todos os os equipamentos estruturais do Algarve tem e aí tem uma ficha básica ainda está incompleta a gente ainda precisa de mais informações mas a ideia pelo menos já está já está aí e aqui deixa eu me soltar uma chica a gente também tem a opção uma das coisas na qual o equipamento cultural quer ser portanto pode ser uma casa pública biblioteca galeriedade fiato é mais um filtro para direcionar o utilizador é sempre pode ou de A a Z ou por categorias acho que as principais ideias da plataforma são essas que a gente montou e agora esperamos assim avidamente que mais informações cheguem porque assim acho que quanto mais informação a gente disponibilizar mais interessante vai ficar essa plataforma ela já já está em andamento mas acho que precisa de mais porque tem vários campos por exemplo o campo de documentária ainda está vazio não tem nada esperando as intervenções não tem nada